Equipes da Rotam e da Rotam Canil cumpriram alguns mandados de prisão em Maringá. Todas as denúncias apuradas foram através de ligações anônimas via 181. O primeiro local foi na rua Benedito Montenegro, na residência de Hudson Thiago Almeida dos Santos, onde localizaram uma quantidade de maconha, além de pedras de craque embaladas para venda e aparelhos celulares. Ele foi detido em flagrante e encaminhado com a droga para a delegacia. Além desta casa, a polícia também compareceu a uma residência próxima à Praça Cidade de Bécia e deteve Wanderson, de 18 anos. Na casa, em um fundo falso do muro, foi localizado cocaína, maconha, balança de precisão, joias em prata de bale, além de várias cédulas de dinheiro de pequeno valor. Outra residência também foi fiscalizada e, neste caso, ninguém foi preso. Apenas uma pequena quantidade de craque foi encaminhada. O tenente Giroto, que comandou esta operação, fala como tudo aconteceu e ressalta a importância da denúncia anônima. Houve a informação através do 181, a comunidade municiando a polícia militar com informações. A sessão de inteligência do 4º Batalhão realizou diligências. Na data de hoje, foi nos designado para cumprir três mandados de busca e apreensão. Em uma residência foi prendida uma bucha de cocaína. Na segunda residência foi detida uma pessoa, apreendido uma certa quantidade de craque, já prontos para venda e maconha. E na terceira residência também foi detida uma pessoa, apreensão de 43 gramas de cocaína e uma balança de precisão que caracteriza o tráfico. Tenente, muito importante ressaltar a questão que a denúncia vale a pena, que a polícia militar apura e vai atrás. A polícia militar sempre contando com apoio, com a colaboração, na verdade até uma responsabilidade da sociedade também, que nos municie com informações. Essa informação pode ser transmitida através do 181, situações onde o sigilo do denunciante é preservado, situações de flagrante 190. Então, com base nas denúncias, o banco de dados do 4º Batalhão, o comandante do batalhão determinou que as rotãs intensificassem o cumprimento de mandados, visando diminuir o número de tráfico em nossa cidade.